Deus deu a sua palavra, o grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia, estamos começando mais um Boas Novas no ar, um programa onde nós conversamos, você aprende muito. Durante essa semana, estamos falando sobre literatura cristã, estamos trazendo grandes editores, escritores. Eu estou aprendendo muito sobre gêneros diferentes de livros e acho que você vai aprender muito hoje porque nós temos um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, vamos falar com os semeadores da Rede Boas Novas, pessoas que ligam, que contribuem, que sustentam a Rede Boas Novas. Que agora, eu tenho anunciado durante todos esses dias, estamos com um novo nosso canal finalmente saindo de São Paulo, capital de São Paulo. Vamos colocar na Avenida Paulista uma torre com o sinal da Rede Boas Novas para alcançar, talvez é a maior cidade populacional do Brasil, uma das maiores do mundo. E também o Rio de Janeiro foi comprado, iniciamos a compra do transmissor digital. Então, estamos iniciando aquele projeto que falamos há tempos atrás de digitalização da nossa rede, que falta agora, a gente fez em dois. Falta agora só os outros 90 canais com a sua ajuda e a graça de Deus vamos chegar lá. Então, eu quero falar com o Ronaldo. Ronaldo, esse é o desafio. A gente está se alegrando em Rio de Janeiro e São Paulo, mas existe todo o resto da rede. Então, a batalha, a guerra está só começando. É com você aí na Central de Seminadores. É verdade, André. E você tem enfatizado aí sobre essa questão do canal digital, tanto de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, que já tem o canal. Agora já foram adquiridos os equipamentos, não é isso? Para a instalação do nosso canal ali no Sumaré. E olha que coisa interessante, a Cláudia Luiz dos Santos Pereira, ela se tornou semeadora. Ela é da cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E é interessante que ela não assiste realmente o canal nosso aberto. Ela assiste a Boas Novas pela internet e já pela fé se tornou semeadora, né? Através do site da Boas Novas. E em breve a irmã Cláudia já vai assistir também a Boas Novas diretamente na sua casa. Olha que coisa boa, não é isso? Pelo canal digital, no seu tablet, no seu telefone, no smartphone, né? E tantas outras formas. Então, pela fé, a Cláudia já é semeadora, está participando com a gente. E em breve todas essas cidades aí da nossa Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, vai ser alcançado pelo nosso canal digital. Até, inclusive, algumas cidades aqui da nossa baixada, não é isso? Então, vai ser um salto muito importante, um avanço muito importante da Boas Novas. E também o pessoal já está desafiado aí de São Paulo para se tornar semeador, não é isso? Para poder colher bastante e poder abençoar muitas vidas. Então, liga, participa, gente. Participa também pelo nosso zap, participa também pelo e-mail, entra no site da Boas Novas. Você já pode fazer a sua oferta diretamente ali pelo PagSeguro, de maneira online, prática, cômoda, com muita segurança também, tá certo? Liga e participe. As contas bancárias estão aí no seu vídeo. Vamos semear. É isso aí, Ronaldo. Parabéns. Lembrando mesmo, a internet, se você quiser acessar, assistir para a internet, www.boasnovas.tv, também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas no seu smartphone ou tablet e ter todo o nosso conteúdo ao vivo e gravado à sua disposição a qualquer momento. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para falar sobre literatura cristã. Não sai daí, a gente volta já já. Abertura Abertura Save de volta com Boas Novas no ar. Hoje eu recebo aqui com muita honra a Israel Belo de Azevedo, é pastor da Igreja Batista em Itacruçá, Ela também é autor de mais de 50 livros dos estudos da Bíblia Sagrada. Bom dia, que é uma Bíblia que você vai ter que conhecer. Eu recebi da Sociedade Bíblia como um presente. Professor Israel, obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas Noir. Eu agradeço e espero que esse nosso papo aqui seja inspirador para todos os nossos telespectadores. A gente não podia fazer um programa de literatura cristã sem a sua presença, porque a gente estava falando aqui há 10 anos, 8, 10 anos atrás, a gente produzia com o senhor aqui um programa chamado Ler é Bom Demais, que era totalmente voltado à literatura cristã. Totalmente, é. Eu sempre destacava um livro ou outro. E tem uma coisa que eu acho que você não sabe. Eu usava óculos. Mas era uma dificuldade tão grande para acertar a luz nos óculos que eu operei a vista, a miopia, graças ao programa. Então, para mim, até hoje o programa fica no meu coração ou na minha cara, não tem mais óculos. De lá para cá, vamos falar nos últimos 10 anos. Qual a sua percepção, seu raio-x sobre a literatura cristã nossa tem melhorado? E até dando uma aplicação, literatura por autores nacionais versus internacionais. Por muito tempo se importava muita coisa, não se investia tanto em autores nacionais. Qual a sua percepção sobre esse panorama, primeiro da literatura cristã, como temos versus autores nacionais e internacionais? Uma coisa ruim ainda permanece e a Boas Novas está ajudando a quebrar isso, que é a divulgação. Um autor estrangeiro, quando o seu livro sai no Brasil, todo mundo já sabe. Um autor brasileiro, ele publica um livro e ninguém sabe que ele publicou um livro. Então, esse problema ainda não foi superado e parabenizo aqui a Boas Novas por esse esforço naquela época e agora também com essa contação que é maravilhoso o projeto, a ideia é sensacional. Quanto aos autores, há centenas de autores. Outros bons, outros em processo, as editoras, no entanto, não conseguem publicar tudo que os brasileiros produzem. Tomemos as grandes editoras evangélicas, há já, felizmente, bons livros, bons autores. Mas ainda elas não conseguem publicar todos os autores que têm esse material. Um material que está inserido em nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia, de nossa linguagem. Você que lê muito e conhece, é diferente. Você vê uma grande diferença sobre, ainda mais se é algo voltado até a teologia. Se é de um americano ou de um europeu, às vezes tem alguma questão, a gente pensa que não, mas teologia também tem a ver com a cultura, tem envolvimento cultural totalmente. Tudo tem a ver com a cultura e além da questão cultural, tem a tradução. Que tem traduções que a gente está lendo e tem que tentar imaginar o que o autor escreveu lá, por exemplo, no inglês, para ver o que é que saiu em português. E o brasileiro fala daquelas coisas nossas do dia a dia. Então, eu acho que esse é um esforço que nós todos temos que desempenhar. Nesse sentido, nós temos o mesmo movimento, tanto nas editoras não evangélicas ou cristãs, quanto nas outras, mas no meio secular, assim chamado, há mais autores nacionais do que no meio evangélico, porque há mais meios de divulgação no âmbito secular do que no meio religioso. Então, as coisas o autor escreve, o leitor quer consumir, mas se ele não sabe que existe, ele não vai comprar. Essa é a dificuldade. Mais de 50 livros. Tem alguns que são especiais para você, que são xodós. Tem pessoas que falam assim, é sempre o mais recente. Eu não sei se é isso, mas dentro desse... é muito livro. No meu caso, é o que vai sair ainda. Por exemplo, está para sair nos próximos dias um muito querido, que é sobre os 10 mandamentos. Não é uma perspectiva, ao meu ver, completamente diferente. Porque eu procuro, André, escrever para que aquele que é cristão leia e o que não é cristão também leia. Eu não escrevo só para cristãos ou cristãos evangélicos ou cristãos em geral. Isso é uma grande diferença. É uma grande diferença. E você conhece muito o método literário e tudo, mas eu que não sou muito conhecedor de literatura, às vezes eu pego um livro e abro e falo, gente, tem já... isso aqui, quem é foda não consegue ler isso aqui não de igreja. Exatamente. Não tem. Esse livro é feito para crente e crente pentecostal ainda. Eu procuro escrever tanto na Bíblia quanto em quaisquer livros, eu procuro escrever de tal maneira que todos possam entender. Esse é o meu esforço. Às vezes eu leio, releio e penso naquela pessoa, minha amiga, que não é cristã. Se ela vai entender, eu procuro descrever o material de uma maneira que seja acessível a todos. Mas então esse livro sobre os Dez Mandamentos, sobre atitudes, é um livro para o mundo corporativo e também para a pessoa comum que não trabalha em uma grande empresa. Eu procuro tirar dos Dez Mandamentos lições para a vida. Vou dar dois exemplos. O princípio que eu desenvolvo é, tenha foco na vida. E falo da importância de ter foco. Se você quer alcançar algum resultado, tenha foco. Outro exemplo, honra teu pai e tua mãe. Ouça os mais velhos. Ok. Na empresa, ouça quem chegou antes de você, está ali há 20 anos e agora você vai inventar pólvora, vai reescrever. Entrou no âmbito, já quer sentar na janela. Exatamente, então eu derivo e tem um capítulo que fala não matarás, que eu trato especificamente da corrupção no Brasil. Ok. Porque a corrupção mata mais do que o trânsito, mata mais do que a arma de fogo, mata mais do que o álcool. Então eu trato não matarás, por conta da corrupção. Desses 50 mais livros, todos estão na prateleira, estariam na prateleira de literatura religiosa ou você também andou em outros segmentos de literatura? Eu tenho um livro chamado Prazer da Produção Científica. É um livro sobre como pesquisar e escrever monografias. Ok. Didático, livro didático. Livro didático. Tem um outro, esse está esgotado, só está disponível digitalmente, que é uma história do cristianismo na América Latina, na perspectiva sociológica. E um outro de igual modo, numa perspectiva filosófica, que é a história do pensamento liberal batista desde o século XVII. Hoje, chama-se A Celebração do Indivíduo. Agora, eu tenho também, já que tu falou de gêneros literários, uma enorme paixão pelas crianças. Ok. Então eu tenho uma série chamada Era Uma Vez na Bíblia. Ok. Que eu tive muita dificuldade de publicar por causa disso que você falou agora. Porque a editora pegava e queria que eu reescrevesse a Bíblia. Não, eu peguei e imaginei. Então, o primeiro volume é O Jardim Diferente. Em que eu conto a história do pecado. Ou o primeiro é O Mundo de Deus. E o que eu mais gosto é O Sorriso de Sara. Em que eu conto o nascimento de Isaac, todo poetizado, todo rimado. São seis volumes da editora Agnos. Uma ilustração dessas assim, se eu não tivesse certeza... Eu sou apaixonado, a gente produz principalmente para vídeo, muita coisa infantil, mas eu vou querer conhecer... Sensacional. É uma paixão para mim também, essa faixa etária. Então, são essas áreas que eu tenho atuado. Ultimamente, eu tenho procurado falar a mais pessoas usando outras plataformas. Ok. Então, alguns dos meus livros estão na Amazon, pode ser baixado em Kindle ou PDF. Pode ser baixado lá vários. Um sobre Maria, por exemplo. Acho que no mundo cristão, não se valoriza muito Maria, a mãe de Jesus. Eu falo isso. A gente quer se distanciar um pouco da questão católica. É um erro grave. Eu também escrevo poesia. Eu não publiquei nenhum livro de poesia ainda, mas estão todos no meu site. E prazer da palavra, ponto com, ponto BR. Há muito tempo você desenvolveu esse hábito de escrever digitalmente, na internet. Como é que você vê essa mudança? A gente está falando da preocupação de muitos de não vai ter mais página, vai ser tudo dentro de um tablet. Você enxerga como essa revolução digital? Imaginava-se que esse seria o cenário. No entanto, esse cenário, de certo modo, está parado. Ou seja, não há um crescimento vertiginoso que se havia da mídia digital. Eu aderi completamente à mídia digital. Até pra leitura, o hábito de ler livros e outra coisa você... Eu só leio o livro digital. É mesmo? É muito mais fácil, é muito mais prático. Ah, você não folheia. Folheia. Essa Bíblia está em... Talvez eu seja mais sandazista do que o próprio Dr. José López da Bela aqui. A minha filha que tem a sua idade, a minha filha que tem a sua idade, ela quer no papel. Pra mim é mais conflito, então, do que pro senhor que escreve os livros. Isso aqui, por exemplo, Bíblia eu só leio digital. Eu só prego com Bíblia digital. Uau. Facilita muito. Ah, mas eu não posso folhear. Claro, é só fazer assim e a página vira pra você. Eu não posso anotar. Claro que pode anotar. Você anota e o que você anota, outras pessoas leem. É extraordinário. Eu lamento que não está pegando. No mundo parou de crescer a plataforma digital e no Brasil não pegou. O índice é muito pequeno, 4% das vendas são digitais, muito pouco, mas eu acho que é um instrumento sensacional. O que eu lamento é o seguinte, André. Com o surgimento da mídia digital, as pessoas dizem assim, o livro acabou. E essa mensagem acaba passando às pessoas. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, é uma bobagem. A televisão acabou com o rádio? Não. A mídia digital vai acabar com o livro impresso? Não tem como. Não. Vão conviver. Uns vão preferir um modo, outros vão preferir outro. Concordo. Não importa. E se tiver, talvez, algum tipo de mudança, a gente tem que entender, livro é o conteúdo. Exatamente. Não é folha. Exatamente. Isso aqui é papel, é celulose. Então, por exemplo, no meu celular, como aqui, por exemplo, eu tenho 20 versões da Bíblia. Mas tem uma boca de revista inteira, tem um bilhoteca inteira. Eu vou viajar, eu vou levar aqui livros comigo. Não, não tem como. É um pesado de ver. Eu levo um dispositivo eletrônico, é muito mais fácil, isso nos aproxima. É mais lúdico, é mais prazeroso. Eu sou do tempo da tipografia. Meu Deus, deixa pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu quero relembrar esse tempo, mas eu quero também, muitas pessoas se perguntam e conhecem, para a sua sabedoria, quem você gosta de ler, brasileiro? Quem é que tem uma boa literatura? Quem é que você sugeriria, que gosta, que você sente prazer no dia a dia? A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, boas novas no ano. Sai daí. Estamos de volta com boas novas no A Último Bloco, entrevistando e conversando com o pastor Israel Belo, um papo maravilhoso e fiquei pasmo. Ele falou, André, eu sou totalmente digital, ele carrega, enfim, gosta muito de ler coisas digitais e tem até aplicativo, está desenvolvendo coisas desse sentido. Tem um aplicativo chamado Minha Jornada, onde está o meu bom dia, que eu envio diariamente pro WhatsApp também. Se você quiser receber o seu... As atualizações. O WhatsApp é só você mandar para mim uma mensagem com o seu nome e, claro, eu passaria a incluir você no meu grupo, na minha lista de transmissão via WhatsApp. O número do WhatsApp do pastor Israel está aparecendo na sua tela, está embaixo, está ali, DDD21. Você pega e manda uma mensagem e vai incluindo na lista de transmissão para você receber o que você escreve no dia a dia. Eu tenho sermões ali, eu tenho esboços, são recursos, tudo meu está no meu site. A partir de quando você começou? Vou fazer um site, um blog e vou começar a dar conteúdo diário, porque é diferente de você comprimir tudo em um livro. Enfim, eu nem falei muitos livros, eu quero falar ainda nesse blog, porque esse aqui está em espanhol até. É, espanhol. Mas foi interessante essa, você sempre esteve nessa interface, André, desde que lançou, eu já fiz um blog. Desde que começou. Não é novidade isso. Meu primeiro e-mail era só Israel. Ok. Porque eu... Não tinha mais nenhum hoje. Não tinha mais nenhum. Hoje, Israel, 24, 5, 9, 10, 60. Então, eu acho que nós temos que sempre estar em dia com o que está acontecendo. Perfeito. Me fala o que está acontecendo. Esse aqui, não sei se é tão novo, mas eu quero mostrar depois da Bíblia. Esse aqui é o novíssimo. É o mito da família perfeita. Exatamente. No espanhol está bom. É, está ótimo o seu espanhol, imagino. Então, a editora Agnes fez isso e está com uma boa saída no mundo de fala espanhola. São formas, né? Porque também há muita carência no mundo espanhol de literatura. Mais carência que no Brasil. De autores. Porque no Brasil é muito forte o cristianismo. A cultura cristã evangélica é muito forte, verdade. No mundo espanhol não é. No mundo, a Argentina, por exemplo, é fraquíssimo, né? Por exemplo. Chile também não se tem. Chile fraco. Nós temos missionários brasileiros lá, tanto da Assembleia de Deus quanto dos batistas. Equador e todos esses lugares. Então, nós estamos nessa vertente aí. Eu posso mostrar também um pouco dessa Bíblia? Sim, claro. Como é que foi aquele negócio da... Você pode fazer assim que ela não... Olha isso. Pode pegar. Olha isso. Não rasga. Que Bíblia faz isso? E, como você disse, vem de autor nacional. As páginas são, de fato, parece aquele... Eu não sei se ainda tem, mas um real, o dinheiro era meio plastificado. É, como se fosse, né? É um pouco parecido. A capa, olha que coisa maravilhosa de capa. Não, um material maravilhoso, gente. A capa é tão perfeita que parece couro, que a própria SBB mandou fazer fora. Sensacional. Qual é o conteúdo disso aqui? Fora também, enfim, a inovação da qualidade, o que a gente tem nessa Bíblia aqui? Essa Bíblia tem uma característica essencial. Primeiro é feita por um brasileiro. Que, para mim, é uma coisa que a gente bateu. Eu falo das coisas do nosso dia a dia. É sensacional, porque é o que a gente vive. 3 mil notas minhas. Uma pessoa que lê uma nota minha por dia levará 8 anos para ler essa Bíblia. É na linguagem de hoje que todo mundo entende. Sensacional. E eu coloquei todos os meus textos sobre dois pilares. As promessas da Bíblia e os ensinos da Bíblia para alcançar as promessas. Porque há promessas que são incondicionais. Eis que estou com você todos os dias. Eu não preciso fazer nada. Mas honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na Terra. Não vai ter dia prolongado e feliz se não honrar pai e mãe. São promessas condicionais. Como desenvolver essas promessas? E uma coisa que eu queria salientar na Bíblia, não nos meus estudos, que você falou dos gêneros. A Bíblia contém todos os gêneros literários. Perfeito. Eu acho que nós, cristãos, evangélicos, temos que cultivar mais a ficção. Então, eu quero sublinhar aqui um autor que você me perguntou. O que você gosta de ler? Isso é muito interessante. Almir Gonçalves Júnior publicou um livro sobre Enoque. Alguns poucos versículos sobre Enoque. Ele fez uma ficção de 282 páginas sobre Enoque. Eu comecei a ler e eu não consegui parar. Uma ficção sensacional. Suspície. Falta isso um pouco, esses gêneros que a gente estava falando, fábula, ficção, romance. Às vezes a gente vê errado um romance. Há uma história para isso. A história é que... E a Bíblia tem tudo isso mesmo. O teatro. Por exemplo, eu tenho peças teatrais. E sempre se exige que a peça teatral, ao final, tem um apelo. Não é arte. É um sermão em forma de teatro. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que teatro é teatro. É entretenimento mesmo. É entretenimento, mas só que tem um valor. Perfeito. Essa é a diferença. Perfeito, perfeito. Então tem que ser um romance com valor, poesia com valor, teatro com valor. Nós precisamos disso, de valorizar. Então, você que é autor, você que é poeta, você que é romancista, você que é dramaturgo, escreva, mas escreva para quem não é ainda do seu ciclo religioso. Escreva para outras pessoas lerem, pessoas que não creem, para pessoas que não têm fé alguma, para que eles possam ler. Eu acho que esse é o nosso esforço, nós temos que agir nessa direção. E, de certo modo, claro que a gente também falou assim, às vezes pode ser difícil para um escritor, claro que um escritor tem que escrever primeiro pelo amor de escrever, não visando ter livro, publicação e vender. Eu acho que começa com, talvez, o pensamento errado se ele tem esse. Mas, de fato, as plataformas digitais têm facilitado o alcance da escrita de qualquer pessoa. E se ele chama atenção numa plataforma digital que hoje é aberta, é plural, é acesso mundial, editoras devem estar atrás. Como, talvez, eu acho que o mundo do entretenimento da música está vendo muito isso. Ih, esse cara no YouTube está estourando, porque todo mundo segue. Eu acho que existem já plataformas digitais ou meios que a pessoa pode botar um pouco do seu conhecimento para fora. Muita gente tem medo de mandar para o editor e pegar ou não. Bota na internet e vê se dá certo. A grande dificuldade é que, às vezes, o que é bom não chama atenção. O que é feio, o que é escandaloso. Nós temos que disputar espaço com... É que nem televisão. É, exatamente. É o que dá audiência ou o que é bom. Você tem que... É, é esse eterno drama, não é? Exatamente. Mas nós temos que fazer o que é bom e nos esforçar para que dê audiência. Por isso que eu tenho multiplicado. Eu tenho também um esforço muito interessante em termos quantitativos, que é esse livro aqui. Nossa Igreja que faz, a Igreja Batista, Itaco, Cruzada, Tijuca, Rio de Janeiro, 100 mil exemplares. A maioria gratuitamente distribuída através de apoios que eu recebo. E a partir desse ano agora, nós vamos personalizar para instituições e igrejas. Quero fazer mil exemplares? Nós produzimos mil exemplares. É o Bom Dia Amigo 2017 que estou aqui apresentando a vocês. Está vendo? Então você anotou o contato, o WhatsApp, se quiser entender um pouco mais sobre esse projeto também, diretamente com o pastor Israel Belo. Pastor, obrigado pela sua presença aqui. O tempo é curto, é rápido. O livro foi bom, mas ele acabou cedo. É muito curtinho. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André. E esperamos que você, leitor, sempre tenha em mente o meu lema antigo, né? Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Deixe a benção e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas no ar.